Bom dia, tô aqui pra dar um recado com dor no coração e ao mesmo tempo com alívio. Vocês ouvirem o barulhinho do fundo, é Sofia que tá aqui na Baile Eletrônica dormindo. Eu vim pra agradecer a todos esses anos que a gente tem passado juntos, desde a época de Snapchat ainda, né? Não era Instagram, era Snapchat. E vocês torcendo pela minha felicidade, vibrando com as minhas conquistas. Eu sou quem eu sou, eu cheguei onde eu cheguei, graças a vocês. Sou muito grata por isso. E venho aqui agradecer com o coração aliviado e ao mesmo tempo partido, porque eu venho dizer pra vocês que é a primeira vez na minha vida que eu vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz. Eu tô numa nova fase da minha vida, onde eu casei, eu tenho 40 anos, eu quero ter os meus filhos, eu quero ter mais três filhos e eu já não sou tão novinha assim, o que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física. Muita paz pra que essa criança seja gerada, essas crianças, né? Sejam geradas da melhor forma possível. Pra isso você precisa estar na paz do Senhor. E a gente sabe que tá na internet não é tá na paz do Senhor. Então, enfim, eu vou desativar meu Instagram, eu vou ver o que faz sentido, se faz sentido, o que que eu continuo de produto, se continuo, se não continuo, porque a verdade é que vocês já sabem que há muito tempo eu... Há muito tempo que eu já não tô mais aqui porque eu preciso e sim porque eu gosto, porque eu quero, porque eu amo. Mas nesse momento da minha vida, colocando a balança, isso não é inteligente, me traz mais coisas negativas do que positivas. A internet virou terra de ninguém, as pessoas inventam o que querem, elas falam o que querem. Meu bebê está me chamando e é isso, eu quero dedicar a minha vida a isso. Ô meu amor, não precisa chorar, a mamãe já tá chegando. É isso, minha gente. Bom, deixa eu começar meu dia, o que eu queria dizer só pra finalizar é isso, eu quero me dedicar aos meus novos projetos de vida, às minhas novas escolhas, aos meus filhos que já existem, a minha família que já existe e a que virá. Pra isso eu preciso ter paz, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, da minha mente, do meu corpo, enfim. Quero tranquilidade pra que eu possa gerar de forma em paz. E quem sabe no final de tudo isso eu volto? Ou enfim, não, ou sim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não podia deixar de vir aqui e agradecer muito vocês do fundo do meu coração. Sou muito grata a tudo que vivemos até aqui e muito obrigada, de verdade. Mas estou desativa aí, mas saibam que eu tô muito feliz aqui com essa escolha. Mas a internet realmente bagunça tudo isso e eu preciso de paz nesse momento que eu quero me dedicar a isso, tá bom? Um beijo. Uau! 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 Uau!